Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nesta ocasião gostava, já que estamos aqui reunidos, também deixar publicamente uma nota de apreço ao Professor António Ferreira, que no primeiro momento, nomeado pelo Sr. Ministro, integrou a Comissão de Reforma do SNS e que nos deixa saudades na gestão do Hospital de São João, porque de facto fez um trabalho de excelência na administração do Hospital de São João e é, sem dúvida, uma das pessoas mais reputadas e conhecedoras, quer do Sistema de Saúde, quer do SNS. Eu sei que, acho que é uma baixa para esta Comissão, nestes termos, e sei que ele alegou motivos pessoais, ou pelo menos foi isso que eu li na imprensa, não deixando de notar que o Professor António Ferreira deixa esta Comissão exatamente no dia em que é nomeada uma nova administração do Hospital de São João. Será com certeza uma coincidência, o Sr. Ministro lá saberá, ou poderá esclarecer assim o entender, de qualquer das formas o que eu noto mais é de facto essa baixa. Em relação aos orçamentos hospitais, que julgo que ficou à saciedade comprovados cortes que resultam nos orçamentos hospitais, o Sr. Ministro, deixe-me esclarecer-lhe que as contas foram todas feitas não com base em estimativas, como o Sr. Ministro quis desviar essa avaliação, mas com base nos mapas que acompanham o relatório do Orçamento de Estado. Portanto, são absolutamente precisos. E o Sr. Ministro, para a resolução deste problema dos cortes que vai efetuar nos hospitais, nos centros de saúde, nas unidades locais de saúde, que é onde não devia fazer os cortes, onde não devia fazer os cortes, o Sr. Ministro dá como solução uma rúbrica de reserva de 115 milhões de euros, que será o saco que vai servir para tudo. Nós já tínhamos notado esta rúbrica de reserva, Sr. Ministro. De facto, tem um valor anormalmente alto para uma rúbrica de reserva, mas corresponde na quase exata medida ao somatório da redução prevista do lado da despesa. É só somar e, portanto, nós chegamos à conclusão que tem aqui também um déficit potencial de 115 milhões. Não sei como é que vai acorrer, de facto, às necessidades dos hospitais em face do corte que faz. De qualquer das formas, se é assim como o Sr. Ministro diz, é uma centralização clara, está a tirar dinheiro dos hospitais para colocar a nível central e depois andar a distribuir, não sei de que maneira é que o irá fazer. Nós ouvimos aqui falar também dos incentivos aos médicos reformados. Sr. Ministro, não é uma medida nova. A diferença é que o Sr. Ministro anunciou 100% de incentivo, o Sr. Bastionário dos Médiuns até pareceu muito satisfeito a concordar com a medida e acabou em 75%. Espero que resulte francamente. E em relação a esta bateria de questões que teve, eu não sei se os restantes partidos já perceberam que isto é bastante incongruente. eu duvido que as expectativas aqui colocadas sejam, de facto, respondidas positivamente pelo Sr. Ministro. Porque se os partidos que o apoiam, os quatro partidos que o apoiam este Governo, ainda não perceberam, ou então fazem de conta de facto que não perceberam. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Obrigada.